Se você começa a fazer um projeto e termina e vai embora, não tem que ficar perto da gente mesmo não. Que gente fraca faz mal. Treine enquanto eles dormem, estude enquanto eles se divertem, persiste enquanto eles descantam. E então viva o que eles sonham, sem histórias tristes. Osssssssssss Ossssss Second thing, second don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea, oh, ooh, the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, write on my poems. Or the few that lifted me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain. Taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain. E aí O que é isso? 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 O que é isso?